Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício e hoje eu quero falar pra você um pouco da minha experiência com Cibutramin. Eu fiz o tratamento completo durante 5 meses com 5 potes e já tem quase 3 meses que eu parei de usar esse produto. Eu quero te contar se eu tive algum tipo de resultado, se eu tive efeito sanfona, se eu tive algum efeito colateral tomando ele. Como foi meu dia a dia, meu processo tomando ele, tá? O que foi que ele resolveu pra mim e o que ele não resolveu. Eu vou falar os pontos positivos e negativos, coisas que você não vai ver aqui no YouTube, muitas pessoas só estão falando os pontos positivos. E hoje eu quero contar toda a real pra você, pra você não ficar sendo enganada, sendo frustrada. Porque tem várias pessoas que compram esse produto com uma intuição e acabam tendo outra e ficam frustradas e perdem todo o seu dinheiro. Então com esse vídeo eu vou estar te dando até de um grande golpe que tá acontecendo com esse produto, tá bom? Bom, eu decidi comprar o Cibutramin porque eu queria emagrecer de forma natural. Eu não sei você, mas eu já tentei diversas vezes tentar emagrecer sem ter efeitos com a trás. Porque a minha maior prova disso é porque eu tomei uns produtos pra emagrecer, pra perder peso na verdade. E tive efeitos com a trás, como dor de estômago, dor de cabeça, mal-estar. Então eu já tava desesperado de conseguir emagrecer, de conseguir ter o resultado que eu queria perder ali meus 12 quilos, que era a minha meta. Eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Então eu tentei melhorar a alimentação, tentei fazer exercícios, mas como eu era um pouco acima do peso, eu não tinha disposição nenhuma pra fazer exercícios físicos. E foi aí que eu decidi procurar alguma ajuda. Porque eu não aguentava mais ficar me olhando no espelho, não ver o corpo que eu queria, com aquele corpo obeso. Eu não consegui colocar as roupas que eu gostava muito, que era a camisa social, quando tinha um lugar importante pro casamento. Ou talvez uma festa de aniversário. Eu gostava muito de usar a camisa social, que ficavam um pouco coladas no meu corpo. Porém, com excesso de gordura na região da barriga, né? Eu tava muito incomodado, ficava marcando aquela coisa feia. Minhas pernas eram muito grossas. Meus braços também eram um pouco inchados. E minha bochecha também era um pouco inchada. E eu queria resolver essa situação. Eu não tava achando alternativa. Eu fui aí que eu fui a nutricionista, falei a minha situação. Perguntei pra ela o que eu poderia fazer pra melhorar. Ela me passou um plano alimentar, mas eu não tava conseguindo seguir ele. Porque era muito difícil. Ela era uma pessoa muito ansiosa. E eu não tinha controle sobre o que eu tava fazendo. E aí ela me indicou. Na segunda vez que eu fui, ela me indicou fazer um tratamento com sibutramin. Que ia me ajudar a queimar gordura mais rápido. Que ia me ajudar a mudar a minha rotina por inteiro. Me dar disposição, acelerar o metabolismo. E foi aí que eu senti um pouco de confiança. Quando ela falou isso, eu senti uma esperança no ar. Que eu ia conseguir mudar de vida realmente. E foi aí que eu decidi fazer o tratamento com esse produto. Ela me indicou um tratamento de 3 ou 5 meses. Que é 3 a 5 pods. E eu decidi fazer o tratamento completo. Porque a minha meta era 12 quilos. Perder 12 quilos já tava ótimo pra mim. Era a minha maior alegria. E foi aí que eu decidi fazer o tratamento completo. Pra ter o melhor resultado possível. Comprei os 5 pods. Pedi o site oficial pra ela. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo. Caso você queira também saber qual site oficial. Ele não vende em farmácia, em mercado livre, nem OLX não. Tá pessoal? O Cebol Tramin só é vendido pelo site fabricante. Foi o que ela me disse. Pra me tomar cuidado pra não comprar um produto falso. Então, na 10 que você não viu. Deixar o mesmo site. Onde eu comprei o Cebol Tramin. O original que chegou aqui em casa tudo certinho. Em menos de 10 dias. Tá bom? Enfim. Eu comecei a tomar. Tomava 2 cápsulas por dia. Uma pela manhã. E outra pela parte da noite. Cada pote do Cebol Tramin. Vem 60 comprimentos. Então, um pote tá pra 30 dias de uso. E pra ser bem sincera contigo. Se eu tivesse comprado apenas um pote. Eu não tinha tido resultados, tá? Porque no meu primeiro mês. Eu consegui perder 1 quilo e pouco. Tá? Quase 2 quilos. E não era a minha meta. Não tinha gostado daquele resultado. Eu pensei que nem ia dar resultado pra mim. Mas eu continuei um tratamento. Eu entendi. Que minha nutricionista me falou que era um tratamento. Que eu ia começar a ver resultado a partir do segundo mês. E foi o que realmente aconteceu. A partir do segundo mês. Eu comecei a ver que ele tava melhorando muito a minha alimentação. Tipo me dando mais controle. Sobre o que eu tava comendo. Cara, pela parte da noite. Era onde eu mais tinha dificuldade. Eu comia de forma descontrolada mesmo, tá? Quando eu tava 6 horas da tarde. Eu já começava. Até aquela fome exagerada. Comia e não me saciava. Eu comia até ficar cheio. Até onde não tinha como onde mais colocar a comida. Eu era esse tipo de pessoa. Pela parte da noite. Me transformava. Eu tava conseguindo ter esse controle sobre os alimentos. A partir do segundo mês. Tava tendo mais disposição. Comecei a ter mais foco. Concentração. A partir de quando eu tava tomando o produto todos os dias. A partir do segundo mês. Eu comecei a ver esse benefício. E consequentemente eu tava conseguindo emagrecer. Quando eu comecei a melhorar toda a minha rotina. Eu tava conseguindo emagrecer de forma mais rápida. No meu segundo mês. Eu já perdi 6 quilos, tá? Quase 7 quilos. Tomando apenas o sepultramin. E melhorei um pouco a minha rotina, tá? Ele ajuda demais. A você conseguir mudar a sua rotina. Não é uma coisa difícil quando você começa a tomar ele, tá? E a partir do terceiro mês. Foi onde eu deslanchei. Já consegui perder 10 quilos no meu terceiro mês. Tomando apenas o sepultramin. Eu já tava bem feliz com os resultados. Eu comecei a fazer uma atividade física. Uma leve caminhada aos meios de semana. Porque como eu falei. Ele aumenta muito a sua disposição. Ajuda no controle. Eu era uma pessoa muito viciada nisso aqui, tá? Em doce, frituras, refrigerantes. Ele é, cara. É impressionante o tanto que ele ajuda no controle sobre esses alimentos. Então quando você tem esse controle sobre esse tipo de alimento. Você vai conseguir emagrecer. Então, pra mim é o principal benefício dele. Um ponto negativo que eu acho dele. É que ele faz muito você ir no banheiro. Mas, consequentemente, é de todo produto que você for tomar. Que você for emagrecer. É um produto que prometa emagrecimento e realmente funciona. Ele vai fazer você ir muito no banheiro. Porque vai eliminar a gordura através das fezes e da urina. E também quando você estiver fazendo uma caminhada. Quando você estiver fazendo alguma coisa no dia a dia. Você vai suar bastante. Porque ele também vai eliminar a gordura através do seu suor. Tá bom? Então, é um dos benefícios que ele faz. E um dos pontos negativos. Mas, é mais um ponto positivo do que negativo. Porque ele vai estar fazendo você emagrecer. E de forma mais rápida. Queimando a sua gordura. Acelerando o seu metabolismo, tá? E hoje, afinal, é o meu tratamento inteiro. Como vocês podem ver, meu antes e depois aqui, agora. Eu consegui perder 19,3 quilos. Somente tomando o Cebutramin. E melhorando a minha alimentação. A minha rotina. E bebendo muita água durante o tratamento. Então, hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Uma pessoa mais sociável. Eu não sofro mais apelidos de pessoas que faziam antes. Como gordinho, de baleia. Cara, eu era um cara muito triste. Minha autoestima renovou bastante. Depois que eu comecei a ter um corpo mais saudável. Um corpo mais magro. No meu sonho. Eu perdi muito mais do que minha meta. Que era 12 quilos. Eu perdi 19. Então, pra mim, já foi um resultado bem expressivo. E bem gratificante. Tem como, sim, cara. Você mudar a sua vida. Ser uma pessoa mais feliz. Se olhar no espelho e ver do que você gosta. Colocar as roupas que você quer. Sem ter preconceito. Sem ter vergonha do seu próprio corpo, né? Então, o Cebutramin realmente mudou a minha vida. Valeu muito a pena o investimento. E hoje, depois de três meses que eu parei de tomar ele. Todos os resultados que eu tive com ele permanente. De vez em quando. É normal o ser humano errar, né? Eu vejo quando eu goado um, dois quilos. Mas eu consigo regrar. Consigo perder novamente. Porque eu consigo ter minha alimentação. A minha rotina totalmente controlada. Tá bom? Então, o Cebutramin realmente funciona. Vale a pena o seu investimento. Se você usar da forma correta. Fazer um tratamento. Tem como assim. Você conseguir ter excelentes resultados. Porém, você também tem que comprar o produtor original. Tomem cuidado, mercado livre, LX. Porque vocês podem estar comprando a formulação falsa. Que não vão estar te trazendo resultados. Então, para estar te ajudando. Para você não cair no tipo de risco de comprar o Cebutramin falso. No primeiro link da descrição desse vídeo. Eu vou deixar o site oficial. E também o tratamento que eu fiz. Para você, né? Quiser fazer um tratamento que eu fiz. Que eu tive excelentes resultados tomando o Cebutramin. Então, na descrição do meu vídeo. No primeiro comentário afixado. Vai estar o site oficial. E o tratamento que eu fiz. Se você quiser fazer também. Tá bom? Então, é isso. Eu espero estar gerado com esse vídeo. É uma bolsa aqui para você só pintar por fazer uso do produto pessoal. E até mais.